Os policiais civis acampados na Assembleia Legislativa Reivindicam melhores condições de trabalho Estão denunciando total sucateamento da corporação Rafael Martins está comigo ao vivo e vai falar Rafael, boa tarde, estou acampado aí Parece que não vão sair enquanto não tiver aí pelo menos Uma decisão da situação deles, né Rafael? Boa tarde Sim, Mauro, boa tarde, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral Olha, eles estão todos na bronca A situação aqui agora, ela é tranquila Porque boa parte dos policiais saiu para almoçar Mas a gente observa aqui, olha, que eles estão acampados desde a meia-noite Já são 13 horas e meia de acampamento São 10 barracas como estas que vocês estão vendo Olha só, o pessoal aqui está descansando agora depois do almoço, né amigo? Não vão arredar pé, né? Não, não, enquanto não tiver uma solução a gente não sai daqui Pois é, olha, são 10 barracas, todas ocupadas Nesse momento alguns policiais almoçam Como a gente pode observar aqui, olha Pegaram lá quentinha, né? Porque não querem sair aqui de dentro da Assembleia enquanto não resolver nada Correto Então aqui já, como é que foi passar essa noite aqui? Já são 13 horas já aqui Estamos desde ontem aqui aguardando, né? A boa vontade do governo e atendendo o nosso pleito, né? Bom almoço, eu vou conversar aqui, olha, com o presidente do sindicato, que é o Denilson Quais são as principais reivindicações? Vocês que já estão em greve, olha, há quase 60 dias, Mauro A principal reivindicação da nossa categoria é a renovação dos nossos quadros Com a ampliação do quadro de efetivo e mais concurso público Tudo isso só é possível com a nova lei orgânica O governo prometeu desde 2011, quando nós entramos em greve Resolver a questão da greve Que iria se acolher essas reivindicações Numa nova lei orgânica feita com a nossa participação Deixa eu só aproveitar aqui e fazer mais um giro, Mauro Deixa eu chegar pra cá, Denil, só um minutinho, olha Tem mais um policial aqui na barraca Dando uma cochilada O outro aqui, olha, está almoçando, é o espetor, não é isso? O nome do senhor qual que é? Márcio Seu Márcio, muito sucateada também, a polícia civil, né? Sucateada E só vamos sair daqui quando os deputados verem as nossas condições de trabalho Que nós estamos vivendo nela Estão reivindicando também, Mauro, a questão da contratação de novos policiais Porque com um efetivo pequeno, é difícil até pra se investigar, né? Falta um efetivo ainda de policiais pra vocês, né? A grande questão da polícia civil pra prestar um bom serviço nesse momento pra sociedade É contingente, um nome insuficiente e modernizar a polícia civil Pra prestar um serviço melhor pra quem nos paga através dos impostos Sem policiais pra quem tá em casa, olha, sem os policiais suficientes O que é que falta pra população? Falta segurança, os inquéritos são emperrados, nada avança Tá estagnada a polícia civil, tá pedindo socorro Pedindo socorro também, o senhor compartilha dessa mesma ideia E a tendência é que esse couro de vocês aqui engrosse, né? Parece que tem mais policiais pra chegar Com certeza, só pra vocês terem uma ideia aqui, a sociedade Eu fiz um estudo pela chefia de polícia civil e o governo de Minas Chegaram a uns 18.835 policiais civis Nós temos só 9 mil Esses 9 mil, 30% são precisando de tratamento de saúde Então, o senhor é de 6 mil, é um absurdo Então, nós estamos aqui pra aumentar o quadro efetivo da polícia civil O plano de carreira de valorização E o governo não cumpriu a palavra desde a greve de 2011 O secretário de governo, na época da Rio de Casa, assinou um acordo com a categoria E já estamos em 2013 e nada de aprovar a nossa lei orgânica Então, a lei orgânica não é salário E sim, pra condições de trabalho, pra gente prestar um serviço de qualidade Por excelência, para os mais de 20 milhões de mulheres Então, essa luta é da sociedade também, essa luta é do povo mineiro Estamos aqui na casa do povo e só vamos sair daqui quando tivermos a nossa dignidade Que vem através da lei orgânica, da nova lei orgânica da polícia civil E também exige a possibilidade de a gente ocupar o plenário de forma pacífica, ordeira, né? Pra enquanto o governo... Deu pra perceber que a turma aqui tá na bronca, né, Mauro? Voltamos com você Realmente, Rafael, não é fácil, não Policial civil há décadas recebe promessas Há décadas recebe promessas que nunca são cumpridas Delegacia cai nos pedaços, como já mostramos aí Gente mal paga, equipamento ruim Colete vencido, que nós já mostramos isso aí também Viaturas caindo nos pedaços, né? Há décadas recebe promessas, mas nunca essas promessas são cumpridas Nunca! Tem delegacia aí que você vai fazer queixa, você fica com vergonha de entrar na delegacia Olha lá, tu olha, você vai sentar num sofá desse pra você fazer um boletinho Você que é vítima, você que é testemunha Você vai chegar numa situação dessa Você vai chegar numa delegacia, tá tudo desse jeito, caindo com a sabela Ah, tem dó, gente, o que que é isso? É o terceiro, pra mim o segundo estado da federação mais rico Tá nessa situação?